Olá, amigos do canal, bem-vindos de volta! No vídeo de hoje nós vamos mostrar uma receita coringa da confeitaria. Esse é o creme belga, que pode ser usado para rechear bolos, tortas, eclairs e diversos outros preparos. Os ingredientes para essa receita são Aqui nós começamos o preparo colocando o leite na panela, o amido de milho, aí nós misturamos muito bem antes de acender o fogo. Uma vez que já está bem misturado, eu vou colocar as minhas gemas para peneirar. Isso vai ajudar a tirar o cheiro do ovo do preparo. É importante você não ficar amassando as gemas, nem tentando passar elas pela peneira. É só romper a película e o máximo que você pode fazer é raspar por baixo para tirar todo o excesso. Aqui por cima das gemas eu já venho com o meu leite condensado. Misturo super bem. E já venho com a pasta de baunilha. Após misturar bem, eu já posso então acender o fogo e ir mexendo com o fuê até pegar a consistência. Ele começa assim, parecendo que vai talhar. Aqui eu baixei o fogo para não queimar o fundo. E aqui eu continuo mexendo vigorosamente até ele atingir esse ponto. Aqui eu deixei cozinhar por mais três a quatro minutinhos e em seguida eu apaguei o fogo. Aqui você vê que ele já está um creme consistente, um creme firme. Vou tirar da panela. Aqui eu coloquei num potinho de louça e cobri com um filme plástico em contato. Prontinho. Aqui eu vou deixar na geladeira por aproximadamente duas, três horas, depois que ele esfriar. E aí eu posso fazer o seguinte preparo. Eu vou pegar aqui o meu creme de leite que bate chantilly. Ele deve estar bem gelado. E eu vou bater esse creme até ele montar. Quando ele estiver quase em ponto de chantilly, eu já posso entrar aqui com o meu creme. Eu vou colocar o creme inteiro. Olha só como ele fica firme, né? Ele fica um creme rígido. E aí depois que você mistura com esse chantilly e bate super bem, ele fica com uma textura mais sedosa, mais macia. Mas mesmo assim ele continua firme. Aí você vai bater até ele pegar a consistência que você desejar. Porque ele fica numa consistência macia, airada. Mas não fica mole. Ele vai ficar uma consistência firme ainda. Então é super bom pra recheio. Vocês podem usar pra rechear bomba, né? De chocolate, as famosas eclairs. Você pode usar pra rechear diversos preparados. Bolos, pode comer com frutas. Ele fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto